Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Estudantes de todo o Brasil participaram hoje de audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A presidenta da UNE, Mariana Dias, afirmou que os estudantes não podem sofrer com o corte de investimentos em educação proposto e aprovado pelo governo de Michel Temer. Ela entregou um presente ao ministro de Planejamento, Esteves Connago. A gente trouxe aqui hoje o símbolo da nossa luta, que eu queria, de forma respeitosa, como o senhor é porta-voz do governo federal, que o senhor pudesse entregar, inclusive, a Michel Temer. Eu trouxe um abacaxi para dizer que esse problema não é da educação, esse problema não é da universidade pública e nós não podemos descascar esse problema de forma respeitosa. Eu peço que o ministro possa entregar a Michel Temer como um presente dos estudantes brasileiros que lutam por uma educação de qualidade e que se preocupam com o futuro do país. Muito obrigada. E no dia em que o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa cinco meses, a Anistia Internacional entregou um ofício à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, exigindo resposta das autoridades. A Anistia quer que as investigações continuem. O documento também foi enviado para o Ministério da Justiça, chefia da Polícia Civil, Gabinete de Intervenção Federal e Procuradoria Geral do Ministério Público. A diretora da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, explicou que o objetivo é impedir que o debate eleitoral leve o caso ao esquecimento. Marielle e Anderson foram executados no centro do Rio de Janeiro no dia 14 de março. O caso é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio e até agora nenhum criminoso ou mandante foi identificado. A realidade da propaganda eleitoral que começa na quinta-feira, é preciso ficar atento às notícias falsas que circulam na internet. A coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, ressalta que nessa época é comum publicidade negativa e difamatória de candidatos, mas alerta que a desinformação promovida pelos meios de comunicação é algo antigo no país. Nos grandes meios de comunicação tradicionais, nós já tivemos situações em que a manipulação da informação, a desinformação, interferiu em processos políticos e eleitorais. Queria lembrar, por exemplo, a cobertura do comício pelas diretas no Vale do Ayangabaú, que foi propositalmente noticiada pela Rede Globo como uma festa do aniversário da cidade de São Paulo. Aquilo, nos dias de hoje, poderia ser classificado como fake news. Preocupado com as consequências das fake news para a democracia, o Comitê Gestor da Internet no Brasil lançou hoje este guia prático de combate à desinformação. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com